Rosalina O que aconteceu? Será que ela está morta? Será que foi a bruxa? Você não estava morta? Eu não Ele não estava morta E o que você está falando Ele está aparentando Ele está na casa da bruxa escondida Nós estamos juntos e é salvo Que louco Eu acho que ela foi a bruxa Estamos perdidos Que louco Eu acho que ela foi a bruxa Eu vejo vocês pensando em mim, galera Você matou os meus amigos Mas eu não sei o que pode me pôr Cadê uma bruxa? Cadê uma bruxa? Eu estava aqui na primeira vez Eu estou aqui aqui Que droga Eu só queria testar um novo curso de cabeleireiro Que eu aprendi na prisão Vante aqui, vante aqui É... 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 O que você sente quando matei as pessoas? Sinto muito prazer, mando todas elas para o inferno. Eu já matei minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, meu tio, todo mundo da minha família. Eu matei muita gente, eu pego dinheiro dela, ela praticava, ela me sustentar. Eu matei muitas pessoas, essa é a minha construção. Caramba, você não viu bastante, eu não vou falar em casa. Você não levou mais comida, não mata nem um bote a matar seus filhos. Eu não fico perguntando, cadê o papai, cadê o papai, por nojento? Eu quero uma indenização, mas com você é que nem a aliança é verdadeira, você comprou por 60 centavos no camelô. Eu não sei se aqueles filhos estão nois, eu quero um exame de DNA. Claro que são, você acha que não vão ser certeza, então vamos no ratinho. Vamos no ratinho pra fazer o exame, aí você pegaram a sua cara. Tá? Apesar que só tem nem tempo a droga dessa máscara. Não sei se você é um papiro, que você não cuida dos seus filhos, que eu ligo pra eles pagam uma luz, já vou pegar o meu deus na casa com falta de pagamento, sabia? Não esquenta.